oi gente que estou no ar frame e agora eu vou pegar o aivara prime essa coisinha é um pouco difícil mas com a ajuda de um amigo eu consigo se você não viu os trabalhos que deu um pouco dos trabalhos gravei para pegar a evara está no vídeo aí o farm super demorado da evara prime né se não fosse ajuda um amigo me dando umas relíquias e desistir ia ter que comprar o chassi mas por sorte ele me arrumou relíquia e deu certo isso aí vamos pegar aqui a minha evara prime agora é vamos lá então tá aqui acho que vou em tudo e pesquisar a evara prime aí vai pra me pegar já está pronto chassi benedito difícil neurovisor tem mais um neurovisor sistema não tem mais um sistema aí aqui está ela colocar a evara prime para forjar e já vou apressar só dá um clique ali concluir a construção aí vara prime já está no meu inventário vamos lá ver ela vamos ver se ela é bonita mesmo a a noiva água viva é água viva acho que é vamos ver agora todo esse trabalho para pegar essa belezura em aqui já dá pra gente ver o que ela tem de melhor não tem mais energia mais escudo saúde a mesma coisa corre um pouquinho mais e tem um pouco mais de armadura né mas está muito bonita aí aí com a minha vex é que ela fica show o vex está com mod que silencia ela fica perfeito para evara já vamos preparar ela aqui pra no próximo vídeo já e o pai vamos ver que a primeira coisa tem que fazer é colocar o reator né pronto reator instalado vamos ver que mod de aula que serve para ela então serve energia se for perfeito para ela corrosivo o nome radar lote pistola rifle sniper isso é bom mas coleta de munição sprint boost para ela correr mais tinha um sniper aqui eu não lembro o nome dele nem sei se já tem esse sniper amp alguma coisa assim aqui ó dead air vamos ver se eu tenho esse dead air aqui já ocupado dead air dá mais dano com o sniper já tem mais não combina não combina é por enquanto deixar com que não é esse que eu pensei né vou colocar energia se for só por enquanto só por enquanto ou o sniper scavenge é sniper scavenge serve fazer que ela está mais munição isso aí ela tem mais três vou colocar aqui um meus arcane básico aqui um graça e um guardiã agora vamos colocar os mod básico né escudo saúde saúde escudo vamos colocar alguns de tipo streamline 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 as coisas não tem custo colocar um prime remédio continue e não sei mais o que deixar um pouco mais resistente aqui enquanto no começo ou não vou ter que depois eu ver o que eu vou fazer tem que o copiar mais ou menos a building que eu já tenho na minha vara normal é muita coisa agora no começo para mim entender né vamos colocar um fleeting expertise aqui tem um fleeting expertise 10 aqui aí e mais cabe mais vamos colocar o rush aqui para correr mais por enquanto aí eu acho que eu já aguento fazer umas missões até o pai maravilha que coisinha linda vamos olhar mais de perto que mesmo na oh oh não é aí tô maluco é orbital aqui eu já consigo dar uma olhada melhor nela ah é faltou animação dela né tá sem animação nenhuma ah aí tá show em ai ae uau ó ó ó ó o ombro dela que show caramba meu muito 10 Nós só vamos conseguir ver o arco dela depois que ela tiver liberado o poder Isso aí, tem que colocar animação Animação da Ivara Aí, prontinha Prontinho para o combate E aí, o que achou da minha Na Ivara Prime? Eita, delícia, hein? Então, é, parece mesmo uma água-viva, né? Que só, ó, que show A noiva, ó o capacete nela ali, como é que é no alto Logo, vou tentar fazer um vídeo dela no modo estúdio Bem feito dessa vez, né? É, que maravilha Então, já está pronta para Para ir dar uma upada Ela deu muito trabalho de eu conseguir pegar ela Mas compensa todo o trabalho Se você não tem uma platina para Comprar de alguém as partes Vale muito a pena o trabalho de Farmar ela Se você tiver tempo, né? Como eu gostei da maioria do meu tempo mais tentando farmar relíquia Não consegui quase mais tempo de De farmar em si ela, né? Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Dá um super like aí E pegue a sua Ivara Prime Que eu já peguei a minha E deu um trabalho É isso aí Ela é muito show Fui É hora de upar agora Então, super like E aí E aí E aí E aí E aí